Direto agora com a informação de Emerson, vamos lá! Castelinho, material de construção, quem foi que disse pra você que eu não tenho um trono, hein? Olha aqui, ó, tem um trono sim! E é o seguinte, gente, a promoção, a bacia com caixa acoplada, 165,99, olha aí, ó, olha que bacana pra você comprar! Detalhe, somente na cor branca e também no dinheiro! Agora é o seguinte, você sabe, se eu estou aqui no Castelinho, material de construção, você tem, é claro, a oportunidade de ganhar 100 reais em Vale Compras! Olha isso, 100 reais em Vale Compras, você vai mandar agora o seu WhatsApp pro 993991667, 993991667, pra você ganhar esse Vale Compras aqui do Castelinho, material de construção! Mande agora, 993991667, esse aqui é o Vale Compras, hein? Pode mandar mensagem, texto e também no WhatsApp! Agora olha só os modelos aqui que você vai encontrar, olha essa bacia aqui, ó, olha a cor, olha a cor, gente, olha aí, eu sei que você está precisando comprar uma hoje, dá uma passadinha no Castelinho, material de construção, em três endereços, duas na Grande Circular e também lá, ali no Santo Etelvino, um lojão maravilhoso pra você comprar e aproveitar! Comprou a bacia, comprou aí o assento aí do banheiro, você também compra as torneiras também, combinando! Olha só que, olha essa aqui, gente, olha essa, olha essa torneira, olha que novidade! Olha, gente, gostei dessa aqui, viu? E essa aqui também, ó, gostei! Tá na super oferta aí, promoção, aceita cartão de crédito, parcela suas compras em até 12 vezes e não esqueça que no sábado, dia 11, nós teremos aí uma mega promoção! Nas compras acima de 500 reais, você ganha o direito de estourar um balão e concorrer e ganhar muitos prêmios! Mande agora! 993-9916-67-993-9916-67! Cem reais em vale compras, resultado nas nossas redes sociais! Tem sim? Tem sim, ainda tem mais uma música! Ah, é, né? Seguinte, Alex, volto contigo aí diretamente do Castelo e Material de Construção! O campeão, o gigante da Zona Leste, é contigo! Valeu, Emerson! E a animação continua pra cima aqui no Agora, porque vamos sortear o bolo da Vovó Tereza! Vamos ver quem é que vai dizer o nome da promoção corretamente, tá? Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus! Vamos lá ver! Essa é da Alvorada! Diga o alô, diga o alô, diga o alô! Alô, alô! Bem alto, bem alto! Alô, alô! Alô, não tô ouvindo, cadê? Ninguém atende? Tá na linha! Bolo da Vovó Tereza! Bolo da Vovó Tereza, primeira casa... Primeira casa de bolo caseiro de Manaus! Uh, acertou! Parabéns, você ganhou o seu bolo! Parabéns! E olha, pode ligar pra nossa produção, você vai manter o contato agora com a nossa produção e eles vão te orientar de como vir buscar essa sobremesa. A gente vai agora com a Socorro Sampaio do Fala Amazonas, agora na nossa tela! Beijo, gente! Um beijo pra vocês, obrigado, gente, pela participação e interação de vocês e muito obrigado, Ene, volte mais vezes, viu? Vou voltar, vou voltar! Volte, volte, que a gente quer você pertinho da gente, viu? Calma! Show de bola, gente, olha, Socorro na tela! Foi tudo, vocês não estão entendendo o que foi isso aqui, gente, mas agora encerrou! Encerrou! Beijo de luz! Valeu, Socorro com você na tela!